Muito bem meus amigos, vamos lá então, iniciando o nosso trabalho de hoje Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia do Divaldo Nós estamos aqui no capítulo número 20, Terapias Enriquecedoras Lembrando que, nesse livro ele não traz numeração nos capítulos, né? Eu que estou numerando, para poder facilitar aqui a nossa organização No capítulo anterior, intitulado Distúrbio Depressivo Bom dia Marion, lembrei de você agora, como é que vocês estão no sul? Espero que todos bem, esteja tudo calmo para vocês Tá, um grande beijo para vocês aí Então, Distúrbio Depressivo, capítulo 19, que nós vimos O Filomeno fazia ali algumas reflexões em torno dos pacientes que foram visitados Dos casos que foram observados E aí então ele traz para nós aqui que Nesse período em que ele estava naquelas visitas Ele colocou, nesse ínterim, fui convidado por Dr. Inácio A participar de um ato solene Quando um estudioso dos transtornos psicológicos Deveria proferir uma conferência sobre o fascinante E grave tema do Distúrbio Depressivo Então, esse era o tema principal E aí, nesse evento solene, então O Filomeno ia ali aprender um pouquinho mais, né? Isso, que bom, que bom Depois aqui pra nós É a hora aprazada Dirigimos-nos, Alberto e eu Ao auditório, ao ar livre Onde teria lugar o significativo cometimento Aí eu vou ler pra vocês aqui Só a descrição que ele trouxe Pra gente poder observar ali, né? O tamanho desse evento Bom dia, Andréa Tratava-se de um recinto De amplas proporções Com capacidade Para aproximadamente mil pessoas E a sua edificação Recordava os anfiteatros Greco-romanos Que facultavam uma bela visão Do palco de qualquer lugar onde estivesse O entardecer estava deslumbrante Abençoado por afônios Perfumados Enquanto os convidados Assentavam-se Nas arquibancadas Semicirculares O expositor Adentrou-se no recinto Acompanhado por Eurípides Doutor Inácio E outros nobres espíritos Que eu não conhecia pessoalmente Apresentava um semblante calmo E demonstrava na face Que houvera desencarnado Com mais de setenta anos Jovial e agradável Jovial e de agradável expressão Foi conduzido a parte central Tomando parte da mesa E da cerimônia Presidida pelo fundador Do nosocômio Encontravam-se presentes médicos Especializados no estudo da psique Enfermeiros e trabalhadores Dos diversos departamentos do hospital Interessados nos esclarecimentos Que seriam oferecidos Pelo culto conferencista E muitos outros espíritos Especialmente convidados Então aqui Começou o evento Não trouxe para nós aqui o nome A identidade desse espírito Nem tem necessidade Mas tudo então foi Trabalhado em torno da depressão E falando para nós Que era identificada como melancolia E algo bem interessante Ele diz assim no início A depressão também identificada Anteriormente como melancolia É conhecida na humanidade Desde recuados tempos E essa semana Saiu um artigo Dizendo que agora A melancolia Foi catalogada Como sendo uma doença Então ela tinha sido ali Era apenas um estado de espírito Um estado saudosista Alguma coisa E agora já passa a ser tratada Também como doença Então se no passado Ela era tratada Depois foi descaracterizada E agora volta a ser Então os distúrbios da mente Continuam sendo debatidos E as suas definições Os seus conceitos Em plena evolução E então fez aqui toda a história Fez uma viagem Dos tempos mais antigos Como os gregos Trabalhavam com isso Os romanos Depois na Idade Média Foi trazendo aqui vários elementos Para falar sobre A melancolia Inclusive ele diz assim para nós A melancolia alcançou homens e mulheres notáveis Que não conseguiram superá-la E padeceram por largos períodos A sua afligente presença Em alguns casos Confundindo-os A perturbações profundas E até mesmo A suicídios Idiondos Poetas, escritores Artistas Religiosos Cientistas Famosos Não passaram Sem sofrer A incidência cruel Então aqui Bem interessante O conteúdo Que ele apresenta E aí então Decorreu E decorreu aqui então Falando sobre a depressão A depressão Como um estado de espírito E também A influência espiritual Mas não necessariamente É a causa Desse estado Porque o indivíduo Já traz em si Esse conteúdo Dependendo da forma Como esse conteúdo Se manifesta Acaba depois Levando o indivíduo A esse estado Então a influência espiritual Pode ser um elemento Que agrava Ou que estimula Mas a causa Se encontra sempre Dentro do indivíduo E aí ele foi Trabalhando aqui Trazendo aqui Várias orientações Importantes E depois aqui No final Fazendo a conclusão Tivemos aqui então Pairava no ambiente Uma dulçurosa Vibração de paz E de alegria Todos apresentavam Todos apresentavam Um semblante Radiante De júbilo O lúcido orador Mantinha-se sereno E suavemente iluminado Banhado por Peregrina claridade Que jorrava Dos altos cimos Eurípides levantou Abraçou-o Conduziu A mesa diretora Da solenidade E visivelmente feliz Proferiu Inesquecível Oração gratulatória Dando como Encerrada A conferência Os mais interessados Acercavam-se Do palco Afim de conhecer Mais de perto O convidado eloquente E com ele Dialogar brevemente Nós Alberto E doutor Inácio E eu Fomos aqueles Que se lhe cercaram Afim de Fluir mais Aproximada Mais Proximamente A sua vibração Penetrante e saudável Congratulando-nos Com a exposição Oportuna E esclarecedora Então isso foi O capítulo 19 Que nós vimos E aqui então Nesse capítulo 20 Terapias enriquecedoras Roberto vai trazer ali Algumas das impressões Já que Nesse capítulo 19 Apenas tivemos Oportunidade De Absorver Todo o conteúdo Que foi transmitido Agora Nesse capítulo 20 Nós veremos aqui Com Filomeno Tudo aquilo que ele Percebeu De 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 Relevante Embora todo Conteúdo Mas aquilo que As impressões Que isso causou Sobre ele Vamos lá A conferência Oferecer-me Valioso material Para meditação Especialmente Na parte Em que o orador Se referia A interferência Das entidades Desencarnadas Produzindo Transtornos Depressivos Mediante Os lamentáveis Processos De depressão Enrompendo Em onda Caudalosa Essa Psicopatologia Moderna Ora Denominada Como a doença Do século Investe Contra uma Verdadeira Multidão De criaturas Reencarnadas Cujo Progresso Cujo processo Se prolonga Além da roupagem Física Adivindo A desencarnação Aqui a gente vai observar Claro Que O Filomeno de Miranda Se interessou Muito mais Dessa parte Das influências Espirituais Porque era uma área De estudo Tanto assim Que todas as obras Que ele publica Para nós Traz como Pilar principal Os processos Obsessivos Então de tudo Aquilo que foi Trabalhado Em termos de De Conteúdo Pessoal Em termos de De desordens Psíquicas Dos indivíduos O componente Obsessivo Para Filomeno de Miranda Acabou sendo Aquilo que mais Se destacou No dia seguinte Alberto apresentou-me Ao doutor Orlando Messier Que fora No país Onde vivera A sua mais recente Existência carnal Devotado Psiquiatra Que se dedicara Ao estudo Da psicologia Da alma Não conhecera O espiritismo Conforme a estrutura Doutrinária Defluente Da codificação Kardeciana No entanto Mediante cuidadosas Investigações Com os seus pacientes Ao lado da análise Demorada Das obras Dos doutores Alberto Assagioli E Victor Franco Conseguira Detectar A sobrevivência Do espírito A disjunção Molecular Da matéria E entender A interferência Que os desencarnados Exercem Na conduta Dos viandantes Terrestres Aqui o doutor Alberto Assagioli Ontem mesmo Comentei sobre ele Nós fizemos o estudo Lá da obra De Joana O livro O homem integral O capítulo 39 Sobre a reencarnação E ele estava falando Joana comentava Sobre os diversos Degraus Que a psicologia Foi avançando Até chegar Nessa fase Da psicologia Transpessoal Em que O elemento Espiritual A imortalidade E outros Entendimentos Começavam a ser Trabalhados Dentro dessa área E ele segue Tivera também A oportunidade De atender A diversos Pacientes Portadores De obsessões Em cujas Oportunidades Se manifestaram Os seus Algozes Bem como Examinou A contribuição Do psiquiatra Carl Viclan Através Das narrações Das suas Experiências De consultório Exaradas No livro 30 anos Entre os mortos Que o auxiliaram A aceitar A realidade Da vida Além do corpo Facultando-lhe Desenvolver Psicoterapias Valiosas No entendimento Aqueles Enfermos Mentais Que o buscavam Olha que interessante Esse livro Eu não conhecia 30 anos Entre os mortos Do psiquiatra Carl Viclan Que utilizava Então Essa comunicação Com os espíritos Para entender Os distúrbios Da mente Bem interessante Dudu trouxe Para nós Obrigado Pela participação Nem sempre Um processo Obsessivo Vem trazendo O revés De vidas Passadas Essa é uma Posição Nessa falta De esclarecimento E estudo Nessa doutrina Que tanto nos mostra Uma sabedoria De coisas Que muitos Ainda não conhecem Há muito processo Sim Porém orgânico E mental Onde a vida Doente Doente Precisa sim Se tratar Com o especialista Da mente E sim Não esquecer Que a oração É um excelente Remédio Para a sua Cura futura Então aqui A gente vai ver Que o processo Obsessivo Como a gente viu Até mesmo Há dois Capítulos Estudando com Edmundo Nós vimos então Que era aquele médium Que era aquele espírito Aquele médium Que trabalhava No centro espírita Aqui encarnado E ele então Acabou tendo Não foi nem ele Foi até outro Que teve ali Aquela Honório Acho que era o nome dele Que era aquele espírito Que tinha um obsessor Que o perseguia Mas que esse vínculo Foi criado Por afinidade Não necessariamente Trazendo o vínculo Do passado Como foi comentado Aqui pelos nossos amigos Então A gente vai perceber Que Aquilo que a doutrina espírita Vai nos colocar É aquele leque Aberto De diversas situações Em que o processo Obsessivo acontece Então pode ser De espíritos Vinculados Com o passado Espíritos Vinculados Com o presente Espíritos afins Apenas por interesses Comuns De acordo Com o estilo De vida Que eles adotam Então nós vamos encontrar Causas variadas Então ao estudarmos A doutrina Nós começamos Então A ver ali As diversas Circunstâncias Em que esse tipo De relação Se estabelece Entre os indivíduos Sejam eles Encarnados Ou desencarnados Nós já fizemos ali O cruzamento Dessas relações De encarnado Para encarnado Desencarnado Para desencarnado Encarnado Porque na verdade Como o mesmo Kardec Lembra para nós Que a relação Que existe Entre dois indivíduos É uma relação espiritual Independente da condição Em que eles se apresentem Ele pode estar encarnado Pode estar desencarnado Mas ele não muda A sua condição espiritual E a relação Entre eles É uma relação mental Então isso A doutrina Nos proporciona E a gente vai Tendo essa compreensão Cada vez melhor Obrigado mesmo Pela colaboração Andréa colocou Sim, e só estudando Podemos falar com segurança E certeza Do que estamos dizendo Até porque muitos espíritas Dizem Que são graves Faltas do passado Andréa já reforçou isso Anteriormente Lembrando esse debate Que a gente fala Olha, nem sempre Isso tem relação Com o passado E as pessoas Sempre acham Que o sofrimento Ou a obsessão Sempre tem relação Com a história do indivíduo E na verdade Nós estamos o tempo todo Produzindo novas histórias Construindo novos caminhos E dependendo da direção Para onde vão esses caminhos Nós vamos encontrar Então esses obstáculos Que vão ali Interferir na nossa evolução Nós vamos em frente Então aqui o livro Que foi colocado para nós Como tiveram oportunidade De atender a diversos pacientes Portadores de obsessões Em cujas oportunidades Se manifestaram os seus algozes Olha só No consultório Os espíritos Então Perseguidores Se manifestaram Bem como examinou A contribuição Do psiquiatra Carl Wicklan Através das narrações Das suas experiências De consultório Exaradas no livro Trinta anos entre os mortos Olha que bacana E a partir dali Ele passou então A aceitar a realidade Do mundo espiritual Porque Era ali Clara E patente A realidade Dessa outra dimensão Desencarnado Foi convidado A especializar-se No sanatório Esperança Onde se encontrava Em atividade socorrista Fazia mais de dez anos Também estivera Na conferência Da noite anterior E encontrava-se Vivamente Fascinado Com a exposição Do visitante ilustre Para ele Não houve Propriamente Novidades Quanto As origens Dos distúrbios Psicológicos E das alienações Mentais Bem como No tocante As terapias Que eram aplicadas Largamente Em nosso pavilhão Todavia As referências Precedentes De mais doutos Conhecedores Da psique humana Perfeitamente Concordes Com as suas conclusões Constituíram-lhe Motivo De compreensível Gaudio Então ali ele Foi vendo Então o assunto Que foi trabalhado Não era de fato Uma grande novidade Porque Além da história E das reflexões Trazidas por esse Conferencista Lembrando que Muitas vezes Essas conferências Não vem necessariamente Para trazer novidades Mas vem para Proporcionar Novas reflexões Em torno dos Assuntos conhecidos Então isso Para muitos Muitos médicos Especialistas Era oportunidade De fazer uma revisão Daquilo que já conheciam Até mesmo na prática Muitas vezes Foi portanto Num clima De muita cordialidade Que decorreu O nosso encontro Propiciando-me Mais amplas Possibilidades De aprendizagem De aprendizagem O amigo recente Dirigia-se A uma das enfermarias Onde se hospedam Os irmãos violentos Não se excusando A uma conversação fraterna Que ele próprio Iniciou Então olha que interessante Eles estão indo Para uma Para uma ala Da enfermaria Uma ala Do hospital Que trata Que hospedam Irmãos violentos Esse a gente não tinha Observado até agora A gente via aqueles Que eram mais perturbados Aqueles que estavam Com processo De deformação Aqueles que estavam Inconscientes Deformação Perispiritual E aqueles que estavam Inconscientes E agora Vem aqui uma nova ala Vamos conhecer Então ele puxou o assunto Esse médico Convenço-me Cada vez mais Informou o doutor Orlando Que ao lado De todos os tratamentos Especializados Para a cura Da depressão Assim como De outros Distúrbios De comportamento O trabalho Desempenha Um papel Terapêutico Fundamental Então aqui a gente vai Já é algo Que a gente vem falando Há bastante tempo E não raras vezes Sempre vem essa mesma Orientação por parte Dos espíritos É o trabalho Como processo Terapêutico A labor terapia O trabalho voluntário A boa ocupação O estudo Então Tudo isso Como parte Dessa terapia Então ele coloca Para nós que A melhor forma De fazer com que Esses pacientes Do hospital Se reabilitem É assim que eles Apresentem condições Começarem então A se ocupar Com atividades 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 das mais variadas E ele diz ainda O mesmo acreditamos No que diz respeito A psicodança Enquanto a mente Do enfermo Se encontrar Direcionada Para um objetivo Saudável Desvinculando-se Da ideia depressiva Irá regularizando A distonia E provocando Uma positiva Reação cerebral Em face Da imposição Do pensamento Bem direcionado Que agirá Nos neurônios Favorecendo-lhes As sinapses Em ritmo Equilibrado O trabalho É recurso Muito valioso Para fazer o tempo Passar Informa A tradição Terrestre Mas sobretudo Para que passe De maneira Saudável E dignificadora Atenuamos Nós Acentuamos Nós Felizmente A praxiterapia Vem sendo utilizada Com propriedade Contendo resultados Positivos Então Aquela terapia Da praticidade Da atividade Da ação Então Aquela frase popular Que a mente vazia É oficina do diabo Então isso para Nos conduzir Para determinados Tipos de atitudes Fúteis Atitudes Viciosas Que nos trazem Dificuldades E quando se trata Daquela mente Adoecida Aquela mente Que se encontra Em desequilíbrio A ociosidade É pior ainda Até porque Como nós já vimos Acontece Muitas vezes Acontece Muitas vezes O processo De auto-obsessão Quando o indivíduo Fica tão preso Dentro de si mesmo Que ele acaba Se intoxicando Cada vez mais Com as próprias Emanações mentais Que ele produz No momento Em que ele começa A interagir Com o mundo exterior Através do trabalho Seja ele qual for Um trabalho Que seja proveitoso Um trabalho Que seja produtivo Que seja interativo Certamente Ele sai de si mesmo E começa A criar Novas ondas mentais Como resultado Daquilo que ele Que ele mesmo produz Então assim Nós encontramos Nas terapias novas Que nós vemos Nas clínicas De saúde mental Principalmente A terapia ocupacional E em hospitais Em Asilos Clínicas De saúde mental Enfim Então é sempre assim Até mesmo Com toxicômanos Como nós já vimos Esses centros De reabilitação O trabalho é fundamental Então eles trabalham Então eles trabalham Em oficinas Trabalham em hortas Na parte de agricultura Trabalham ali Em diversas atividades Para sempre Conciliar com a terapia Medicamentosa E terapia psicológica A labor terapia Ou seja A ocupação Como sendo ali O melhor remédio Para todos nós E ele segue Quando o indivíduo Se envolve Com qualquer tipo De trabalho Ou responsabilidade Edificante Concentra-se Na sua execução E mantém-se Atento Aos objetivos Delineados Naturalmente Estimulados Pela ação mental Saudável Os neurônios Produzem enzimas Que são carregadas De energia E que A semelhança De fótons Especializados Produzem harmonia Vibratória Nos neurotransmissores Proporcionando Reequilíbrio O mesmo milagre Produz a oração Como nosso amigo Trouxe agora há pouco Como porém Raros Desses pacientes Podem demorar-se Concentrados Na prece Na meditação Ou nas leituras Elevadas Porque entram Em divagação Pessimista O trabalho E a dança Em razão Do esforço físico Para desempenhá-los Produzem resposta Mais direta E imediata Então aqui ele está entrando Num campo Bem interessante Das atividades físicas Das atividades laborais E das atividades Meditativas Então ele fala Sobre a prece Da leitura Para esses pacientes Não necessariamente Isso traz um efeito Isso nem sempre É totalmente saudável Até porque O indivíduo Que se encontra Em desequilíbrio Nesse momento De silêncio Nesse momento Em que ele Procura Se concentrar Na prece Ele acaba Inevitavelmente Divagando E desviando O pensamento Para o problema Em si Então nós vamos Encontrar Por exemplo Muitas vezes O uso De Me fugiu o nome agora O uso de Ideias repetitivas Para manter Sempre a mente ocupada Como se fosse um mantra Essa palavra Então Mas Esse trabalho Esse processo Ele acaba sendo limitado Porque chega uma hora Que a mente Já não tem mais O que pensar E ela se torna repetitiva E aí Inevitavelmente Ele começa Novamente A entrar No processo De auto-obsessão No momento Em que ele Começa A se ocupar Com atividades Em que ele tem Propósitos Objetivos Comprometimentos Responsabilidade Aí sim Ele sai De si mesmo E fazendo Uma combinação Daquele momento De prece Momento De estudo Momento De leitura Momento De trabalho Aí sim A gente faz Uma combinação Perfeita Para que o resultado Chegue Então é interessante Ele colocar isso Para nós A Andrea Colocou A doutora Herman Indica muito O trabalho Em suas orientações Quando chegam Pessoas com dificuldades Na vida Pois é Então é sempre Aquela coisa Olha Busque uma ocupação Faça o trabalho Voluntário Doa-se Doa-se Para alguém Que isso é sempre Muito saudável E é Independente De patologia Ou não O trabalho É sempre Dignificante Para todos nós A Andrea Também colocou Aqui Como não sabia Fui procurar Praxiterapia Tratamento psiquiátrico Utilizado para gerar E estimular A criatividade As habilidades Através da arte De forma terapêutica Reduzindo o consumo De medicamentos Psicotrópicos Legal Andrea Então são atividades Práticas Porque é isso Que importa E isso começa Através da arte Mas também Dedicado Mas também dedicado A labor Terapia O Dudu Trouxe pra nós Obrigado Mais uma vez Se tu para No tempo Esse tempo Te consome E isso te levará A colocar Numa mente Vazia O empecilhos E movimentos Que só te levarão Ao desequilíbrio E assim Fugindo Do seu melhor Labor Que será A sua vida Normal Quer dizer No momento Em que nós Estamos No ritmo Normal Da nossa vida As atividades Estão ali O tempo todo Nos ocupando Você tem o trabalho Você tem o estudo Você tem a sua vida social Você tem o seu momento De lazer Então esse é o ritmo Normal No momento Em que nós Nos dedicamos A esse vazio Nós deixamos De praticar Tudo isso E fica então Aquela mente Totalmente vulnerável Ao desequilíbrio Que nós mesmos Criamos Naquele processo De auto-obsessão Do porquê Da vida O que vai ser Da minha vida Etc Além de Claro Das influências Espirituais Que vão ali Contribuir Para que esse vazio Se aprofunde Ainda mais Obrigado Pela participação O Bras colocou Emmanuel disse Que não existe Doenças E sim doente E de fato É assim Porque claro No sentido Nós temos Sem dúvida Os efeitos Orgânicos Provocados Pelo mundo Mas o que Emmanuel Coloca para nós É principalmente As doenças Da alma É claro Que você por exemplo Tem uma infecção Na sua perna Você ficou doente Mas por questões De contato Com o mundo material Isso é muito natural Mas de um modo geral A gente tem ali Fenômenos por exemplo Que não são ainda Devidamente compreendidos Mas são estudados E são também Até mesmo apontados Mas não completamente Compreendidos A respeito Do sistema imunológico E o efeito Que a mente Provoca sobre ele Fortalecendo Ou enfraquecendo Trazendo desequilíbrio Então o nosso corpo Muitas vezes Se torna vulnerável A uma determinada doença Pelo próprio efeito Da mente Sobre esse sistema Que é o nosso sistema De proteção Mas no momento Em que você se encontra Com a mente Nesse estado depressivo O sistema imunológico Diminui E as doenças surgem Então é isso Que Emmanuel coloca Para nós Então para mim Isso não tem dúvida alguma A respeito Alguns dessas Alguns depois Dessa indicação Ficam aborrecidos E não retornam Não é verdade né André Porque você fala assim Olha você está Eu sei que você está Depressivo Eu sei que você está Aborrecido Que você está Assim assado Então a melhor forma De você sair disso É trabalhar Quer dizer A pessoa não quer trabalhar Ela quer a solução Então como acontece Com bastante frequência Nos atendimentos fraternos Por exemplo Ou mesmo nos atendimentos espirituais Nilce da Silveira Para quem quiser lembrar Tem esse filme Bem interessante No Youtube Para assistir um pouquinho A Glória Pires É a atriz Que conta um pouco Desse trabalho Eu estou inclusive Aqui André Com esse filme Separado para assistir Mas não tive tempo ainda Eu comecei a ver Tive que dar uma parada Mas eu quero continuar vendo Porque ela encontrava Num hospital Completamente Os enfermeiros Sem preparos Sem objetivos Sem propósitos E ela traz Essa grande Reforma Nessa instituição Bem bacana Assim Fica aí a recomendação A Angelina lembrou Que é Terapias Lá do nosso O livro dos espíritos Quando ele fala Quando ele fala que O trabalho é importante Mas também o descanso É necessário Então nesse momento Você fala de alguma coisa física Agora o problema É quando a mente Sente prazer Nesse estado de ociosidade Porque aí sim Você abre portas Perigosas Para você entrar Num estado patológico Então esse é um grande problema O Bras colocou Teve um espírito Que diz que a melhor oração É o trabalho Pois é Eu sempre coloco assim Um trabalho bem feito Ele te coloca Num estado de prece Você não precisa Entrar na postura Da prece Mas o seu trabalho Produtivo O seu trabalho Com entrega Com amor Te coloca Nesse estado elevado De prece Então assim Aquele momento De reflexão Mas o momento De produção Principalmente Maria lembrou A gente conversou Daquela vez Sobre esse filme Então é isso Vamos em frente Então aqui Para seguirmos Com as orientações Que são bem interessantes Vamos lá E ele continua Sempre quando atendia Um cliente portador De distúrbio depressivo Após as recomendações Acadêmicas As recomendações Terapêuticas Acadêmicas Propunha-lhe Qualquer tipo De labor Terapia A começar Por quase Insignificantes Esforços No próprio lar No jardim Na reparação De objetos Ou móveis Quebrados Até os serviços De beneficência Em favor Da comunidade Os resultados Apesar das permanentes Negativas Do cliente Em executá-los Explicando Que lhe era Quase impossível Atender-me Redundavam Sempre positivos Aqui me fez lembrar Uma notícia Que saiu Essa semana De que Uma senhora Ela Ela Saiu Do estado Depressivo Porque ela Cobriu O carro Com um trabalho De crochê É uma Aborterapia Claro que Sem tantos Efeitos Em torno Dela Mas pra ela Foi muito Proveitoso E nós Chegamos A falar Sobre isso Aquele documentário Que falava sobre Depressão Principalmente Pra pessoas Que se aposentavam Porque saiam Daquele ritmo De trabalho Daquela Obrigatoriedade De uma rotina Diferenciada E aí Então Observava-se Que as mulheres Entravam Em depressão E os homens Entravam No alcoolismo No momento Em que se aposentam E aí Então As recomendações Eram exatamente isso Pra pegar Por exemplo Olha Vai consertar Um telhado Vai pintar Uma parede Reparar Um portão Ou então Vai fazer ali Um trabalho De 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 crochê De costura De cozinha Pra aquelas mulheres Que não tem ali Outras especializações Mas sempre Mantendo ali A mente ocupada Então Isso é Hoje Pra muitos Terapeutas A espinha dorsal Do trabalho Do trabalho Terapêutico Além claro Da medicação E como foi colocado Aqui pelo Doutor Orlando As recomendações Terapêuticas Acadêmicas Então Psicoterapia Quimioterapia Medicamentosa Terapia medicamentosa Entre outros Então ele diz assim Renascia-lhe o interesse Pela vida O desejo De prosseguir A diminuição Da ansiedade A autoconfiança Claro que lentamente O importante Era demonstrar-lhe As imensas Possibilidades Que lhe estavam À disposição E que por momentos Encontravam-se Adormecidas Aguardando somente O despertar Da vontade E do esforço Como passo Seguinte Procurava-lhe A confissão Religiosa Afim de estimulá-lo A crença Em Deus Eliminando As propostas Fanatizantes Das diversas Religiões Ensinando Que o apoio Divino Nunca falta E quando a criatura Se entrega Ao criador Ele corresponde Com segurança E amor Esse meu comportamento Causava estranheza Em muitas famílias Nas quais Se encontravam Os problemas Depressivos Bem como Os colegas Quase sempre Aferrados A terrível Convicção Materialista No entanto A observância De tal procedimento Terapêutico Conferia-me Estatística Valiosa Quantitativa E qualitativamente Confirmando-me A sua excelência Nos resultados Favoráveis A recuperação A saúde É então Que por experiência Própria Ele percebia Isso O trabalho E a religiosidade O trabalho E a fé Né Dudu trouxe Também pra nós O ócio Determinará A sua posição Como a pessoa Que não trará Nada A sua vida Ou prorrogará Em um sistema Mental Em um sistema Mental O processo De alienação E com isso A deterioração Desses pensamentos Só mostrarão O caminho Do nada E esse nada Poderá levá-lo A depressão Final Que tem acontecido Habitualmente No seu Orbe terreno Então a gente vê Tudo isso E principalmente Nos tempos atuais Em que nós somos Constantemente Bombardeados De informações E mais Esses casos Que inclusive Já virou Objeto de estudo Já viraram Objeto de estudo Da área da psicologia Que são as redes sociais Porque os indivíduos Colocam sempre Imagens Para destacar Aquilo que estão fazendo De grande prazer Mas que na verdade Nós vamos observar Que é Ali apenas Uma face Que é publicada Provocando no outro Um efeito Muitas vezes De comparação De inveja E que na verdade São ali pessoas Tentando Se autopromover Como um efeito Psicológico Então isso Vem sendo estudado Com bastante frequência E provocando Nas pessoas Um efeito negativo São ali Efeitos da tecnologia Em nossas vidas André colocou Estou observando Que muitos aposentados Estão Em permanente Estado de ansiedade Para a próxima viagem Porque além De não querer Ficar sozinha Em casa Não faz nada De razoavelmente útil Acho que é um tipo De depressão Com ansiedade E de fato é E é um resultado Da vida Né André Porque Aquilo que você Produz na sua vida Você vai produzir Em qualquer fase Dela Aquele adolescente Produtivo Aquele adulto Aquela pessoa Com a idade Mais avançada Mas então A gente pensa Assim que Muitas pessoas Trabalham Por obrigação Mas não tem Aquele espírito De produtividade Porque no momento Em que se aposenta Ele acaba entrando Nesse Nesse ciclo Vicioso Então na verdade A gente vê Que o trabalho Ele é na verdade Uma virtude Embora ele seja Uma ação O espírito laboral Ele é uma virtude Que a gente vai cultivando Com o passar do tempo E isso vai acontecendo Em qualquer fase Da vida Né É Angelina trazendo também Um grande beijo Para todos os amigos Do outro lado também Vamos em frente Olhando Promoção do indivíduo Jesus teve a ocasião De acentuar Conforme é notado Pelo evangelista João No capítulo 5 Versículo 17 Meu pai trabalha Até agora Eu também trabalho Demonstrando a alta Significação Desse procedimento Não poucas vezes Estimulando os obsessos Ao trabalho Eles reagiam Justificando-se Incapacidade De realizar Alguma coisa de útil Ao que lhes objetava Informando Que sempre se pode Fazer algo Mínimo que seja Quando se tem interesse E insistindo Consegui auxiliá-los A sair da inércia Da autocompaixão Da frustração existencial Ou da revolta Neles instalada Pela ação corrosiva Da obsessão Quando a mente Se desvincula De atividades Enriquecedoras O drama Da obsessão Se torna mais grave Porque a insistente Ideia transmitida Torna-se acolhida Pelo enfermo Que passa Ao diálogo Desestruturador Do comportamento Então quer dizer O espírito Bombardeia Aquela mente Com uma determinada Ideia E no momento Em que essa ideia É absorvida E ele passa A dialogar Com ela Aí então Começa A desestruturação Da mente Quanto mais Recua Para o interior O coração Mas eu não sei Se teve mais Alguma coisa Tá Vamos em frente Exteriorizando Um sorriso jovial Doutor Messier Alongou as considerações Psicoterapêuticas A oração Por sua vez Produz uma interação Mente-corpo Espírito-matéria De incontestáveis benefícios Examinemos 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 Por exemplo O que sucede Com as ideias Desconcertantes A medida que o paciente Asfixa Uma energia deletéria Se prolonga Pela corrente sanguínea Partindo do cérebro Partindo do cérebro Ao coração E espraiando-se Por todo o organismo O que produz desconforto Sensações de dores Dificuldades respiratórias Taquicardias Num crescendo Que decorre Do estado Autossugestivo Pessimista Que ameaça Com a possibilidade De morte próxima De perigo eminente De acontecimento Nefasto E semelhantes Começa então Aquele estado De ansiedade Aquele estado De Temor Pelo futuro Trata-se Essa Sem dúvida De uma oração Negativa Cujos efeitos Imediatos São aflição E desalinho Emocional Olha que interessante Que ele coloca A prece Na verdade Nós somos Acostumados A entendê-la Como sendo Um ritual Desde criança Olha Para você fazer A prece Você junta as mãozinhas Você se ajoelha Você segura Aquele livro sagrado Etc Etc E na verdade A prece Nada mais é Do que uma Emanação mental Em que nós Produzimos Uma qualidade De pensamento Que por sua vez Gera uma qualidade De energias Então A produção mental Ela acontece o tempo todo Na nossa vida Então Quando nós nos Encontramos Naquele estado De ociosidade Naquele estado De angústia De tristeza De preocupação A nossa mente Está gerando Energias Que energias Essas que vão Como lembra Joana de Ângeles Ela vai percorrer Por todo o nosso corpo E aqui também Como reforça O Dr. Messier Ao mesmo tempo Quando nós estamos Nos divertindo De uma forma saudável Quando nós estamos Trabalhando De uma forma saudável Estamos nos dedicando A uma atividade saudável A nossa mente Vai continuar Produzindo energia Só que ela vai dar Uma outra qualidade Por isso então Que aquela mente Bem ocupada Bem direcionada Ela sempre vai produzir Energias salutares E aquela mente Ociosa E desequilibrada Vai produzir energias Adoecidas E aqui nesse caso Da prece Naquele momento Em que nós nos dedicamos A esse momento De elevação De pensamento De conexão Com o alto Da vivência Verdadeiramente Dessa Nossa religiosidade A nossa mente Também produz Produz essas energias Fortificantes Então em vez De nós pensarmos Na prece Como um ritual Nós pensamos Naquele momento De reabastecimento Naquele momento De fortalecimento E não é à toa Que aqueles estudos Que nós já acompanhamos Aqueles estudos Que falam de pacientes Que estão ali Então em hospitais Sendo acolhidos Por grupos religiosos Fazendo aquele trabalho De capelania De visita aos quartos Visita aos pacientes Fazendo aquele momento De oração E tudo mais E algumas pesquisas Vêm sendo desenvolvidas Para analisar Exatamente o benefício Da prece Durante o tratamento Em pacientes internados E esse pelo menos Dos resultados preliminares Que foram surgindo Então vem apresentando Resultados muito positivos Então é exatamente por isso Que aquele momento Em que se trabalha Aquele momento Em que se dedica A essas meditações A essas reflexões A mente responde positivamente No momento em que Nós nos afastamos Desses caminhos Mais proveitosos A mente também Responde negativamente E ele colocou E ele colocou para nós Uma oração positiva Ou uma oração negativa O que é oração negativa? Nada mais é do que A mente produzindo irradiações Desse teor Desse baixo teor Que vai afetar O nosso corpo Provocando desequilíbrio Então bem interessante isso Dudo trouxe Como fluido energético Que alimenta Essa mente Fortalecendo a sua fé E trazendo benefícios Para o seu organismo mental Então para nós aqui O melhor de tudo Assim como nós mantemos O nosso corpo físico Saudável Manter também A mente saudável Através de atividades De trabalhos De meditação De estudos Então quer dizer A receita Todos nós temos Eventualmente Nós acabamos esquecendo Nos distanciamos E sofremos o efeito negativo E ele segue Tal sucede Porque a mente Visitada Pelos pensamentos Destrutivos Responde com a produção De energia tóxica Que alcança o coração O chakra cerebral Envia ondas Eletromagnéticas Ao cardíaco Que as absorve De imediato E esparze Pelo aparelho circulatório Os petardos Portadores De altas cargas Dessa vibração Somatizando Os distúrbios Ou seja Fazendo com que O corpo Então Sinta os efeitos Dessa produção Mental negativa Da mesma forma Portanto A oração Que é a estruturação Do pensamento Em comunhão Com as elevadas Fontes do amor divino Permite que a mente Sintonize Com os campos De vibração Sutil E elevada Realizando o mesmo Processo Somente Que de natureza Saudável E reconfortante Então Olha o bacana Aqui A prece É a estruturação Do pensamento Porque é aquele Momento De leitura Aquele momento De organização Das ideias De direcionamento Com esse pensamento Elevado Com essa fonte Do amor divino Então Tudo isso Mostrando O grande O recurso De que nós dispomos Que é o bom Direcionamento Dos nossos pensamentos Bom dia professor Achei muito interessante A perfeita descrição Fisiologia Do que sentimos Quando estamos Desequilibrados Pois é E aquele choque Que afeta O nosso organismo Pelo fato De tudo isso Começar naquela mente Desalinhada Captadas Essas ondas Pelo psiquismo Aqui no caso Da prece Irradiam-se Do espírito Ao perispírito Que aumenta A resistência Energética Vitalizando As células E os campos Organizados Da matéria Modificando-lhe A estrutura Para o equilíbrio A harmonia Quando alguém ora Torna-se Um dínamo Gerador de força A emitir Ondas de teor Correspondente A qualidade Da energia Assimilada E nós estudamos Isso com André Luiz Quando nós estudamos Lá no livro No livro Mecanismos Da mediunidade Que falava Exatamente Sobre esse Dínamo Gerador de força De incomparável Resultado Recordações Da mediunidade Não foi O mecanismo Da mediunidade Não lembro Mas enfim Mas a gente falava Bastante sobre isso Essa expressão Inclusive Do dínamo Gerador de força Que é exatamente Ali o nosso Feio A nossa mente Mecanismo Então de incomparável Resultado terapêutico A oração É também Ponte Para com a divindade Na qual Se aurem Coragem E bem estar O exemplo Mais dignificante Vem de Jesus Sempre que o cansaço Ele tomava o organismo Ele buscava a oração Afim de comungar Com Deus Reabastecendo-se De vitalidade E era ele Quem conseguia Alterar os campos De energia Com a simples vontade Direcionando-a Conforme lhe aprovesse Então Aquela mente Bem direcionada Bem condicionada Bem educada Sabe muito bem Como trabalhar Para poder se transformar Principalmente Naquele ambiente Tão hostil Onde ele se desenvolvia Pois é Mas o importante André É que essa Eletricidade Seja uma Eletricidade positiva Como resultado Das atividades Por isso que eu coloco Um trabalho Muito bem realizado Um trabalho Com entrega Com boa vontade Com amor Também é uma prece Porque nós estamos Gerando essas energias Mas é claro Que nós Buscarmos A conexão Com o alto É sempre ali Aquele perfume Que nós colocamos A energia Pode ser boa Mas ela pode ser Muito bem perfumada Quando nós Então direcionamos Muito mais Encontrava-me Encantado Com os conceitos Lógicos Do médico gentil E recordava-me Dos efeitos Salutares Da oração Toda vez Quando na terra E no além Deixava-me Conduzir Pelas suas Vigorosas Correntes De ondas Saudáveis Quando você Diz Que não Lembrou De orar Você acabou De orar Tá certo Então tá aí André Só o fato de você dizer Olha Eu preciso orar mais A sua vontade Já está Acontecendo Porque muitas vezes A gente pensa sempre Que a oração É aquela sequência De palavras Bem elaboradas E na verdade A oração Nada mais é Do que aquele Pequeno foco De luz Que você direciona Para o alto Então a vontade De fazer Já foi feita Como acabou De lembrar Aqui Muito legal Angelina colocou Para nós Não existe terapia Que auxilie mais O ser Do que a oração Pois faz com que A alma energizada Por minutos Horas Faz que a alma Fique energizada Por minutos Horas O tratamento Com fluidos Ajudará O tratamento Material Na cura Do ser Na união Da terapia Espiritual E material Acontecerá A cura Integral Obrigado Pela colaboração Então a gente Vê a importância Desse tema Para o nosso Entendimento Para o nosso Esclarecimento Nos municiando De recursos Valiosos Para a nossa Proteção E para o nosso Fortalecimento E aqui uma conversa Aparentemente Despretenciosa Que Filomeno Estava tendo Com esse médico Olha a riqueza De informações A Jerusalém Colocou Tem aquela história Do escravo Benedito Que não sabia Orar Então falava Benedito Está aqui Pois é Aquela do Zé Eu sou o Zé Eu só vim te visitar Colocando aquela Cadeirinha ali No altar Vamos lá então Encontrava-me Encantado Com os conceitos Lógicos Do médico Gentil E recordava-me Dos efeitos Salutares Da oração Toda vez Quando na terra E no além Deixava-me conduzir Pelas suas Vigorosas correntes De ondas saudáveis Após o silêncio Que se fez natural Dr. Messier Adil Estou seguro Que a evangelioterapia É recurso precioso Para produzir A recuperação Do equilíbrio Das criaturas Preservá-lo Naquele Que já o possui E irradiá-lo Na direção De quem Se encontra Necessitado Partindo-se Do princípio Através do qual Todos reconhecemos Que o paciente Mental Necessita De compreensão Bondade Estímulo Constante Nas lições Do evangelho De Jesus Mesmo tendo-se em vista Algumas distorções Que decorrem Das traduções Incorretas Infiéis Ou das adulterações Que experimentou Durante os quase Dois milênios Assim mesmo Ainda é um repositório De otimismo De esperança E de reconforto moral Difícil de ser encontrado Em qualquer obra Da humanidade Não negamos A excelência De outros livros Básicos De diversas religiões Ricos de misericórdia De paz De consolo espiritual No entanto O evangelho Em face Da sua linguagem Simples e profunda Ética e atual Dá-nos a impressão De que foi elaborado Para este momento Tormentoso Em que vive O planeta terrestre Atendendo A todas as necessidades Do ser humano A sua leitura Calma Com reflexão Objetivando Atender As ocorrências Existenciais Constitui Incomum medicamento Para o espírito Que se recupera Da ansiedade E dos distúrbios Que o afetam Repousando Na alegria De viver Ademais A sua proposta De saúde Fundamenta-se No amor Em todo o bem Que se pode fazer No deslocamento Do eu Para nós Do isolamento A que se arroja O enfermo Para a solidariedade Que aguarda A sua parcela De cooperação Com essas disposições Do envolvimento Do envolvimento Do envolvimento fluídico Mas nos encontros Durante a nossa libertação parcial Do sono Quando os espíritos Então nos reestimulam A continuarmos a luta Continuarmos a jornada E aqui é bacana Que não necessariamente Espíritos vinculados São apenas espíritos De boa vontade Que encontram ali A oportunidade De auxiliar Na transformação Da humanidade Lindo isso E para finalizarmos Todo indivíduo É constituído De antenas psíquicas Transceptoras Que emitem E captam Ondas equivalentes A sua capacidade Vibratória Portanto A intensidade E qualidade De energia Que exterioriza Não é pois De estranhar-se Que cada qual Viva conforme pensa Tornando-se feliz Ou desventurado Em razão Das ideias Que agasalha Na mente Um instantinho Dá pra gente terminar Estávamos quase chegando A enfermaria Quando o psiquiatra Nos convidou A entrar Caso tivéssemos Outra tarefa Em pauta No momento Alberto e eu Nos olhamos E por que Não nos encontrássemos Comprometidos Com atividade imediata Anuímos Acompanhando-a Utilizei Desses breves minutos Antes de penetrarmos No recinto Para interrogá-lo E que me disse Sobre a aplicação Dos fármacos E antidepressivos Outros Quais o Prozac Tão utilizado Atualmente Nos diversos Transtornos Emocionais E em alguns Outros mentais Com a mesma gentileza Considerou O avanço Da ciência Buscando entender E solucionar Os graves Problemas humanos É considerável Constituindo-se Numa demonstração Do amor de Deus Pelas suas criaturas Diariamente Enviando a terra Os seus missionários Em todas as áreas A fim de alterar As ocorrências Para melhor Estabelecendo parâmetros De equilíbrio E de paz Bem como De renovação E de saúde Para todos Os fármacos Antidepressivos Em geral Tem por meta Elevar os níveis De serotonina Bem como Da noradrenalina Substâncias relacionadas Com a depressão Conforme ouvimos Na conferência Da noite passada Significa dizer Que tem por meta Aumentar a quantidade De neurotransmissores No cérebro Que lhe sofre carência O que ainda Merece estudos É a necessidade De compreender-se Como as alterações Que ocorrem Em uma molécula Tão simples Podem produzir Transtornos Tão profundos No comportamento Do ser Sabemos Nós outros Os estudiosos Da vida espiritual Que essa ocorrência Tem sua gênese No processo Reencarnatório Quando o espírito Imprime Nos gêneses Nos gêneses As suas necessidades Evolutivas Desencadeando Os distúrbios Correspondentes Ao processo De crescimento Moral No momento Adequado Da vida física Não obstante Os antidepressivos Oferecem resultados Positivos De acordo Com a ficha Kármica De cada paciente Porque a função Por exemplo Do Prozac Composto Denominado Hidrocloreto De fluoxertina É bloquear A captação Da serotonina Constituído De tal forma Semelhante Aquela Que pode Enganar Os neurônios Competindo Com ela Na sua captação E deixando-a Na face exterior Da célula Como alguns Fármacos Objetivam Alterar diretamente A química cerebral Inevitavelmente Produzem Dependência E algumas Sequelas Podem ser Contornadas Pelo psiquiatra E também Pelo esforço Do próprio paciente No processo De recuperação Variam As opiniões De especialistas Acerca do Prozac Alguns Consideram-no Como excelente Com respostas Positivas Quase imediatas A sua aplicação Outros No entanto Evitam-no Por haverem Positivo Noutra Em desencadeia Distúrbios E efeitos E efeitos Diferentes Como é compreensível Em face Da estrutura Orgânica De cada qual Reconhecendo E valorizando A contribuição Científica Dos nobres Pesquisadores E dos resultados Das suas conquistas Em favor Dos pacientes Depressivos Como de outras Enfermidades A conduta Do recuperado Terá muito a ver Terá muito que ver Com o seu processo De preservação Da saúde Evitando As perturbadoras Recidivas Que invariavelmente Acontecem Por novos Desvios De comportamento Por falta De identificação Com os valores Enobrecedores Da vida Por abuso E desgaste Das energias Nos prazeres Exorbitantes E primários Avançamos Pouco a pouco Para a eliminação Das terapias Realizadas Mediante A aplicação De drogas Que por enquanto Ainda se fazem Necessárias Relatórios Cuidadosos Atestam Que existem Nesse momento Aproximadamente 200 tipos De psicoterapias Variadas Incluindo Se bem se vê Aquelas Denominadas Alternativas Que em diferentes Regiões Do planeta Oferecem Resultado Positivo Desde as denominadas Fitoterapias Acupuntura Bioenergia Florais De bar Energização Através De metais De cristais De perfumes De óleos De doim De reiki Etc Auxiliando O ser humano Na conquista E no encontro De si mesmo Aqui nós Nós já chegamos Até a falar Sobre isso Que nós temos Hoje tantas E tantas Terapias Alternativas Chamadas De alternativas Mas o que Falta Essencialmente É a compreensão É a compreensão Do ser espiritual Para que essas terapias Façam seu efeito Muitas vezes Elas se tornam Modismo Como virou Naquela década Talvez ali Voltando uns Dez anos No tempo O reiki Era uma febre Todo mundo Fazendo reiki Todo mundo Abrindo consultório De reiki Hoje já não se fala Mais nisso Então quer dizer Terapias existem Mas falta Para nós O entendimento Do efeito Disso Sobre o elemento Espiritual Em si Não o elemento Que é considerado Como elemento De fé Mas o elemento Concreto Que é o espírito Angelina trouxe Para nós Quando os profissionais De saúde Do nosso planeta Entenderem Que para ajudar Os pacientes Não precisarão Deixar os conteúdos Da ciência material Mas que precisarão Apenas conhecer A ciência dos espíritos Assim conhecimentos Unidos Estarão compreendendo O servir Com humanidade E amor Exatamente Aquele que eu Comentei agora Então quer dizer A gente tem usado Muito Tanto da parte Química Como até Daquela parte Chamada Talvez até Pejorativamente De esotérica Para trabalhar Aquele elemento Espiritual Mas sem conhecer De fato A ciência Do espírito Quando a medicina Evoluir Quando a psicologia Evoluir E tratar o espírito Como um elemento Real E não apenas Um objeto de fé Todas as terapias Vão se direcionar Para o mesmo objetivo E aí nós teremos Sem dúvida Uma grande revolução No processo De tratamentos Aqui que nós temos No nosso planeta Hoje Até mesmo Na transformação Daquilo que nós Entendemos hoje Como doença Porque no planeta Regenerado Já que os espíritos São adoecidos Pela forma como vivem Pela forma como o planeta Nos conduz Nós deixaremos De muitas doenças De ter muitas doenças Afetando a humanidade Porque nós Nos transformamos E nos fortalecemos Suficientemente Para suprimir Essas doenças Do nosso Do nosso catálogo De doenças Digamos assim Para finalizarmos Meus amigos Alcançamos a porta De entrada Da enfermaria Quando o amigo Sorrindo Sentenciou Em cada um De nós Se encontram Íncitos Os valores Da saúde E da doença Dependendo Da ocorrência De fenômenos Adequados Para sua manifestação Entremos E aqui então Nós teremos Na experiência Em comum Veremos no nosso Próximo encontro Então Essa Essa nova ala Do hospital Em que nós veremos Aqui os pacientes Agressivos Mas só esse bate-papo De corredor aqui Foi uma coisa Absurda De valiosa Para todos nós Então finalizamos Por aqui Andréa colocou Pelo menos Os médicos Estão aos poucos Aceitando a fé E a espiritualidade De cura Pois é Os médicos Estão Quando a medicina E quando a ciência De fato Aceitar Aí sim Nós teremos A grande mudança Que nós queremos Então é isso Meus amigos Fechando por aqui O nosso trabalho De hoje Vale a pena Reder esse O nosso trabalho